Pois quando alguém antipatiza conosco e nos causa algum dessabor, sinto menos do que quando uma pessoa me demonstra a sua simpatia e a cada passo põe traves no meu caminho. Quanta força de vontade é necessária para, por Deus, amar uma alma assim. Algumas vezes tem de se chegar ao heroísmo para amar da maneira como Deus manda. Se com ela tivéssemos um relacionamento menos frequente, suportá-lo seria mais fácil. Mas quando se vive junto e quando se experimenta isso a cada passo, então é exigido um grande esforço. A vida fraterna não é fácil. Conviver com pessoas que muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, não, vamos assim, não tem aquela empatia. Mas muitas vezes nós vamos ter uma apatia. E Santa Irmã Faustina, como ela fala aqui no diário, muitas situações, como ela diz aqui, ela teve que viver um ato heróico. Os nossos santos são heróis. Algumas virtudes, as virtudes heróicas dos nossos santos é esta. E Santa Faustina diz aqui, é muito mais fácil, se uma pessoa, ela nos causa um dissabor, se ela está longe de nós, tudo bem, é até fácil suportar. Mas quando essa pessoa está próxima de nós, como ela diz aqui, se com ela tivéssemos um relacionamento menos frequente, suportá-lo seria mais fácil. Mas quando se vive junto, e quando se experimenta isso a cada passo, então é exigível que não é disposto. Em família isso é muito comum, os atritos entre irmãos, entre os parentes. Então essa questão de relacionamento, meu irmão, minha irmã, ao longo da nossa vida sempre vai ter alguns entrados. E também dentro da própria caminhada de igreja. Dentro de uma própria comunidade paroquial, às vezes vai haver alguns atritos entre o paro e os paroquianos, entre os paroquianos e os outros paroquianos, com as linhas de pastorais, da paróquia, os movimentos. Isso faz parte. O ser humano, se todo mundo gostasse do amarelo, que seria do azul, que seria do vermelho. Então, essa questão que Santa Faustina aqui nos apresenta, é preciso bem viver, porque o próprio Jesus diz, se há mais somente aqueles que vos amam, que recompensa ter isso? Se não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. E dentro das obras de misericórdia, uma das coisas que se exige é saber suportar os defeitos do outro. Essa é uma obra de misericórdia, meu querido irmão, meu querido irmão. Então, dentro daquilo que a gente traz aqui, as bodas de misericórdia, sempre nas entrelinhas está referente a alguma obra de misericórdia. E aqui está saber suportar aquela pessoa que nos causa de sabor.